Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre a ampliação de vagas no ensino superior e sobre a posse do novo presidente do Conselho Nacional de Educação. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou do 14º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e falou dos desafios da ampliação das vagas no ensino superior. Confira na matéria de Adriane Carrara. Ao participar do 14º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e do 14º Encontro de Iniciação Científica, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre a reforma do ensino médio e disse que um dos desafios do MEC é a ampliação do número de vagas nas universidades. Os patamares relativos ao acesso ao ensino superior no Brasil, são patamares ainda muito baixos, temos aí cerca de 18% da população em idade universitária frequentando universidade no Brasil e faculdades, cursos de nível superior. Devemos ampliar isso. A meta fixada pelo Plano Nacional de Educação é que possamos atingir, até 2024, 33%. É evidente que se faz necessário a ampliação do universo de instituições federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação, a ampliação de vagas nas universidades e faculdades estaduais e municipais e ao mesmo tempo também a possibilidade de que ampliemos acesso de vagas via instituições privadas. Quando eu falo de mudança da educação de nível médio, é evidente que tem um impacto direto na vida daqueles que sonham com a universidade e daqueles que sonham com cursos técnicos no Brasil. O ministro também garantiu a preservação de programas como o ProUni e o Fies. O evento acontece até o dia 6 de outubro. O tema este ano é o ensino superior no século XXI, criatividade e aprendizagem. O Conselho Nacional de Educação tem o novo presidente, o professor Eduardo Deschamps. Na posse, o ministro Mendonça Filho lembrou a importância da discussão sobre o novo ensino médio no Conselho. Ao participar da posse do novo presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps, o ministro Mendonça Filho destacou a importância do debate sobre a reforma do ensino médio. Este é um caminho correto, importante, relevante e atrasado até certo ponto. Nós estamos há 20 anos discutindo reformas na educação de nível médio do Brasil. As divisões políticas, partidárias, ideológicas, estarão sempre presentes nas nossas vidas. Mas eu creio que educação, e quando a gente pensa em educação com qualidade, para atender crianças e jovens, há de se ter sempre pelo menos um mínimo de unidade. O novo presidente assumiu cargo pelos próximos dois anos, até 2018, e neste período tem muitos desafios pela frente, como a conclusão da Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. Ao tomar posse, Eduardo Deschamps defendeu uma mudança nas escolas, que seja um espaço onde o estudante possa se desenvolver integralmente. O que nós queremos é uma escola que seja aquela onde o ser humano possa se desenvolver pessoal e profissionalmente. Uma escola mais humana, que ajude a construir pela educação uma sociedade mais justa e solidária. Deschamps possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor titular da Universidade Regional de Blumenau, onde foi reitor, chefe do departamento e coordenador do colegiado de curso de Engenharia Elétrica. Durante o discurso, Deschamps destacou que atua como professor há 26 anos. O MEC acaba de divulgar os dados do Censo da Educação Superior de 2015. Confira na matéria. O Ministério da Educação divulgou dados do Censo da Educação Superior de 2015. Numa análise feita sobre a trajetória de cada estudante que ingressou na universidade em 2010, o MEC verificou que no primeiro ano, 11,4% deles desistiram do curso. Em 2014, esse percentual chegou a 49% e apenas 29% concluíram os cursos. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, essa evasão é fruto do atual ensino médio que não prepara o aluno para ingressar e concluir o curso superior. A reforma do ensino médio, eu acho que terá um impacto direto, naturalmente, nos indicadores do ensino superior. No próprio ingresso, na permanência, a distância dos cursos vocacionais no ensino médio para o jovem brasileiro, o que, de certo modo, termina contribuindo para uma maior evasão, uma desistência muito significativa de jovens que ingressam no ensino superior e, no meio do curso, eles desistem daquele caminho que esses jovens traçaram para as suas respectivas vidas. O censo revelou ainda que, em 2015, eram 33 mil cursos de graduação em 2.364 instituições de ensino superior. 87% das instituições são privadas. A rede pública tinha 295 instituições de ensino superior. Mais de 8 milhões de estudantes estavam matriculados em cursos de graduação no ano passado. Nos últimos anos, aumentou a participação de instituições privadas de ensino, que era de cerca de 60% do total das matrículas para mais de 75%, 76% para ser mais preciso. Então, as instituições públicas de ensino no Brasil, elas tinham uma participação de cerca de 40% do total das matrículas e nós tivemos uma diminuição para 24%. Ainda de acordo com o censo, das 6 milhões e 100 mil novas vagas oferecidas em 2015, apenas 42,1% foram preenchidas, enquanto 13,5% das vagas remanescentes foram ocupadas. Não faltam vagas, como vimos aqui no censo do ensino de 2015, não faltam vagas, não faltam carreiras a serem ofertadas, mas os jovens ainda não estão preenchendo, eles não estão preenchendo todas as vagas. Eu acredito, este fato, a estrutura do ensino médio e também um pouco em relação à estrutura do próprio ensino superior. Hoje nós temos uma dinâmica no mundo do trabalho bastante diferenciada, que a estrutura do ensino superior não acompanhou. Os dados do censo 2015 estão disponíveis no portal do INEP. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC.